Música A Justiça do Trabalho em Ribeirão das Neves está de casa nova. A presidente do TRT Minas, desembargadora de Euclésia Morelli Dias, inaugurou a sede própria, que tem 719 metros quadrados, e foi construída em um terreno doado pela Prefeitura. Nós, então, definimos por encaminhar a Câmara e convencê-la, a Câmara Municipal, da necessidade de doar esse espaço, que é um espaço de cidadania, um espaço onde se pratica a justiça. A obra foi projetada já pensando na possível criação de mais uma vara. Na concepção do projeto, há uma preocupação com a acessibilidade, com portas largas e a construção de rampas. A edificação dispõe ainda de um amplo e confortável espaço de espera, uma sala de audiência e outra de conciliação. Com a inauguração da sede própria agora, o tribunal deixa de pagar 60 mil de aluguel de uma vara de terceiro, defasada, ultrapassada, com restrições de acessibilidade, para uma sede agora própria, confortável, funcional e segura. Esse é um sonho que está sendo realizado para nós, os advogados, e para a comunidade de Neves como um todo, que está surgindo uma hora importantíssima para o município. Na solenidade, foi inaugurado também um posto bancário, que vai atender os servidores. A vara do trabalho de Ribeirão das Neves, que recebe em média de 2.500 processos por ano, tem uma motivação a mais, com a nova sede moderna e equipada já funcionando. É um marco importante para a justiça do trabalho, para o município de Ribeirão das Neves. Trabalhar aqui sempre foi muito agradável, agora com esse espaço, realmente vai ficar muito mais agradável do que já é. Nosso objetivo, e acredito que de todo o presidente do tribunal, é dotar todas as varas, todas as instituições com sede própria. E nós hoje já temos um programa, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, que as construções já são feitas devidamente aparelhadas e adequadas para as necessidades de uma vara. Legenda Adriana Zanotto